Galera, no momento que tá saindo esse vídeo, agora tá tudo na live lá na Steam Crash, o link tá na descrição E quem sabe a gente pode jogar até Minecraft Atividade lá, então vai lá, o link tá no comentário fixado e na descrição Cria sua conta, me segue lá pra você ficar por dentro e comentar na live e se divertir comigo, fechou? Então bora pro vídeo Oi gente, eu sou o Jotinho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, dessa vez eu venho pra vocês mais um vídeo de Minecraft Atividade Então mano, já queria antes de tudo pedir pra você deixar o seu like aí, que é muito importante Vamos bater 500 likes nesse vídeo pra série poder continuar E lembrando, se você não viu os outros episódios da série, vai assistir Tá aparecendo o card aí pra você poder assistir os outros vídeos da série E lembrando que hoje já teve um vídeo de Hardcore aqui no canal Último episódio da nossa minissérie lá de Hardcore, então vai lá assistir Depois termina esse vídeo E lembrando que hoje às 8h15 tem mais um vídeo aqui no canal de Minecraft Largados e Pelados Que a série vocês estão curtindo embaixo também aqui no canal Tá muito engraçado, então vai lá assistir, fechou gente? Lembrando também que eu nesse momento tô fazendo live na Steam Crash, o link tá na descrição Vai lá me seguir, fechou? E mano, se pá, tá tendo live até de Minecraft Atividade Então vai lá assistir Que mano, cria sua conta Usa meu código lá, tudo certo que você ganha a moeda também E conversar com a gente, tá na live, fechou? É tuberculose Mas gente, eu queria mostrar pra vocês algumas coisas que tá acontecendo aqui em relação Olha só, nosso castelo galera, nosso castelzão Aqui, olha como ele tá ficando Eu já comecei a fazer as paredes aqui de trás Inclusive Eu vou ter que, ó, quebrar essas montanhas aqui tudo Eu tava com muita areia no inventário, vocês não tem noção E eu tava usando minha pazinha aqui de Ultimate, ó Tava em quebrando isso tudo aqui, mano Porque eu preciso tirar essas paradas aqui do lado Porque se deixar aqui não dá nem pra subir minha torre, né galera, ó Aí eu tô quebrando isso aqui E dando uma panificada bonitinha, ó Ó, ó, ó Ó Aqui, ó, eu tô quebrando isso aqui Depois eu tô colocando, tipo, uns bloquinhos, tá ligado? Eu não tô quebrando, tipo, ah Mano, é muito chato esse zumbi Sério, olha que bicho chato, mano Caraca, os zumbis, sei lá, mano Vai pra lá, capeta Tá, aí eu tô deixando o meu plano aqui Arrumando o terreno Pra ficar da hora Aqui embaixo, galera É uma parada que eu tenho que... Ó, ó, tá vindo muito bicho lá Tá tendo muito bicho dali Então, tipo assim, eu tenho que tapar aqui Ahn E, tipo, começar a crescer isso aqui, gente Eu tenho que quebrar essa parte também Isso aqui era pra ter quebrado, né Pra que eu coloquei Aí, ó Pra eu poder... É, boa Crescer isso aqui, ó Boa Show E aí, ó Beleza Show Aí eu vou quebrar essa montanha toda aqui, galera Pra aí a gente poder começar a subir Nossa última torre aqui Pra depois a gente já começar a fazer os outros andares aí Mano, de onde é que vem tanto zumbi? Sério Eu queria saber... Lagun E aí, lagun? Ah, o mundo tá jogando aí também Caraca, mano É quanto zumbi chato aqui tem Os caras, né Meu Deus do céu Olha isso Boa Olha que creeper, mano Aqui que inferno de mob Vai, demônio Tá, e aí, galera Eu vou subir aqui meu castelo Ahn Vou começar aqui, ó Ahn As paredes daqui Olha, eu vou ter que puxar isso pra cá também Ahn Beleza Aqui, ó E GG, galera E depois a gente vai subindo aqui Tudo tranquilo Isso eu tô fazendo em off Que vocês pedem não vai me fazer em off, né, gente E olha só, galera A vida tá Tá começando a ser decorada O estúdio que eu tava arrumando aqui Colocou uma árvore, mano E se aparece com essa árvore Ela, à noite, ela começa a colocar XP, galera Assim Tipo, ela começou a brilhar Eu tava aqui no mapa à noite Começou a aparecer um monte de XP Eu não sei se é dela Eu não sei se ela é de algum mob Não sei, tá, galera Ahn Mas GG E olha só, gente Eu vou voltar aqui Vou mostrar pra vocês Apareceu um Pac-Man por aqui E eu matei ele E veio mais um item aqui do Avarite Olha só Não é isso o baú Caraca, mano O servidor tá muito largado Sério Olha isso Era uma vez o servidor atividade Que se foi, tá, gente É Mano Nossa Aí, galera Deslagado aqui Olha só Eu tô com esse novo item também aqui Que é do Avarite Eu não sei pra que Pra que faz isso aqui Mas eu tô com eles, né E galera Uma coisa O que é que eu quero fazer nesse vídeo Eu quero começar a preparar o meu bagulho pra fazer coisas de heróis As armaduras dos heróis aí Que vocês comentaram pra eu fazer aqui, tá ok E outra coisa, gente Eu queria conversar uma parada com vocês Que eu vi algumas pessoas comentando aí nos vídeos e tal Acho que algumas pessoas que tá chegando agora na série Não tá entendendo E muita gente tem alguns comentários Que eu fiquei tipo Caraca, mano Não tá rolando isso Tem muita gente comentando Ah Tá roubando item do caso Faz seus itens Não pega item do caso Não rouba item do caso Não só do caso Do resto do pessoal da série Porque eu pegava alguns itens aqui Eu vim aqui E pegava e multiplicava aqui Devolvia ainda, mano Gente Olha só É uma vila, tá A vila é pra todo mundo se ajudar E todo mundo pegou Tipo o caso Deixa eu pegar Tipo usar algum item dele ali Usar as coisas dele O AJ deixa O Stux deixa O Keybox deixa Todo mundo deixa Utilizar aqui as coisas, tá ok Ah Ah Se eu chegar lá Me pegar tipo As paradas do caso Sem pedir a ele Óbvio Que ele não vai deixar Se eu chegar aqui E pegar sei lá Um bagulho de cristal Aqui que ele tem Que é um bagulho OP Sei lá Que é isso aqui Óbvio Isso aqui é muito OP E eu não dá pra me chegar A pegar assim Mas se eu chegar lá Pra pedir pro caso Óbvio, mano Se ele chegar pra ele pedir Ele pode ser que ele me dê Então tipo assim Não tô roubando Quando eu pego um item É porque eu posso pegar aqui, tá Então tipo Eu posso chegar aqui E aí E tipo Eu nem pego o item da pessoa Então eu venho aqui Multiplico o item E pronto Inclusive eu mostro Que é maçã Pra mim comer E chega aqui Coloca o item lá Multiplico Pra quem não sabe Sei lá Eu vou multiplicar aqui Uma maçã Colocar aqui a maçã Ó beleza Multiplica, mano Ó infinito isso aqui Tipo é um gerador Entendeu Outra coisa que vocês estavam comentando É pra mim fazer Meu gerador infinito Aí também Eu vou fazer meu gerador infinito Tá Pra ficar usando o caso E tal também Pra ficar usando o meu Então eu vou fazer o meu Gerador de MC Aí Tipo Minha farm de MC Infinita Tudo certinho Tá gente E olha aqui Tem nossos bagulhos E tal E gente Vamos lá Eu tava vendo aqui Olha só Eu tava vendo até que Existei aqui também Mas olha só A gente vai precisar De um hero make Que é essa paradinha aqui Que a gente tem que fazer isso aqui Pra poder começar a fazer Os bagulhos do herói Aqui Tá gente Ó Eu preciso de um monitor Caraca mano Como é que faz esse bagulho É meio complicado Zinho fazer É meio complicado Black iron Ai zumbi Sai daqui mano Black iron Se pá Eu tenho Em algum lugar aqui E dá pra gente multiplicar Se pá Eu tenho mano É Ou não né Se Caraca mano Ah Black iron Eu tinha na É Eu não tenho black iron Eu tinha naquele No meu coisa No minha mochilinha Que eu perdi Logo no início da série Tá Eu acho que o caso Eu tenho Deixa eu ver se o caso Eu tenho aqui Porque aí eu multiplico E pego Deixa eu ver Acho que aqui Ó Hunter teleport Não Obsidian Dark Aqui Black iron In gods Deixa eu pegar Um só Pera aí Pega um aqui Bota o resto aqui E eu vou multiplicar Aqui galera Olha só Venho aqui Coloco Não dá pra multiplicar não Caraca Isso aqui não multiplica não galera Ferrou Ferrou Caraca Não multiplica Black iron Agora que eu Nossa Ele tem um Baguio de Visório spawn Ali Da hora Deixa eu ver se não tem Não tem mais aqui Tá Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Eu peguei um Deixa eu devolver isso aqui Antes de ser salida Ah tá roubando Já que eu não vou Usar esse dele agora Eu vou voltar aqui E eu vou pegar Aqui ó O que eu falei pra vocês Começa a cair XP Da árvore É uma árvore que dá XP Mano Que top Que dá Dá experiência Pra gente aí Deixa eu ver aqui O hero make Além disso A gente consegue Tem que fazer um hero reactor Safira Eu acho que eu tenho Safira Se falta tem um safira Aqui em algum lugar Se falta Ah não Se falta tem um safira Tá Rubi Eu perdi a safira também Eu perdi safira também Meu Deus Eu perdi Perdi todos os minérios Lá no Coisa galera Cara Eu acho que a gente tem A gente tem Isso aqui é a única coisa Que a gente tem galera Tá mas tem que fazer Esse bagulho aqui Que é titânio Engote Eu sei pra o que tem Titânio Titânio Engote Titânio Engote Eu tenho mano Titânio normal Que aí eu Transformo em titânio Engote Sai aranha Sai Mano Pra todo bicho chato Tem aqui Bronze Caraca Tá tudo bem Aqui titânio Ori Esse pá Tem mais por aqui Galera Tá Eu preciso também Esse Lymon Aqui Lymon Eu preciso Colocar ele também Na fornalha Eu preciso De outra fornalha Né galera Depois eu vou fazer Outra fornalhazinha Pra mim Eu quero fazer A extreme lá Que é a opzona Né Então Deixa eu ver Como é que faz Isso aqui Caraca Boa Eu preciso De um 4 Desse Ah Isso aqui Eu tenho que pegar Safira Depois Tem que dar uma minerada Depois Eu tenho que pegar Isso aqui Isso aqui Eu preciso Com Iron Redstone Beleza Iron Eu tenho muito Iron aqui Aqui Eu tenho até Do teaser Aqui Que eu transformei Eu coloco aqui Boa Volta pro bloco De Iron Normal E Iron A gente tem Que é uma beleza Aqui gente Olha isso Temos muito Iron Aqui Então não vai ser Preocupação Pra gente Né Cadê Redstone Eu tenho Redstone Em algum lugar Por aqui Só falta Não ter Redstone Só falta Não ter Redstone Espera Caraca Eu tô com lotado De minério Aqui Olha Aqui tem meus pets Também Que a gente pegou Depois a gente Deve testar Eu não tenho Redstone Eu vou pegar Na vida De alguém Aqui Que é Mano É uma Redstone Redstone Mano Multiplica Ali E só vai Deixa eu ver Se a J Tem aqui Putz Sai Redstone Não Ele não tem Não é só eu Que não tem Redstone Aqui Já vendo Né Gente Não é só eu Eu preciso Dar uma minerada Galera Sinceramente Eu preciso Minerar Aqui tem Redstone Boa Deixa eu pegar Apenas Uma Boa E a gente Multiplica Aqui Boa Galera Vem aqui Multiplicou Show Pegamos aqui Redstone Olha os esqueletos Um lateral No flash No outro Estão todos Andando flash No outro Igual uns Loucos Mano Na cabeça Tá Vamos lá Galera Isso vai vir Aqui na crafting table Olha só Deixa eu ficar aqui Voando Que não vem Num bicho E eu tenho Que fazer Aqui Vem Hero Aqui Olha só Eu preciso Fazer Esses aqui Então Vem aqui Coloco Isso 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 Eu preciso De quatro Então Vamos lá Quatro Desse Então Vem lá Tô Pô 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 Show Caraca Ai Boa Dá Eu preciso De mais Quatro Um Dois Dois Três Três Aqui 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 Tá Tá indo Demais Vou aqui Show E agora Eu coloco Vários Usar Aqui 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 E aqui Show Galera Boa Tá aqui Mais um E a gente Vai pegar Isso aqui E troca Por isso Opa Faltou Faltou Iron Ali Faltou Iron Aqui Uma Red Sonec Beleza Quatro Se pá É quatro Que a gente Precisa Galera Olha só Vem aqui Caraca É quatro Putz É quatro Desse Mas dá Pra multiplicar Dá pra multiplicar Isso aqui Galera Eu boto Aqui Nossa Eu tenho muito Agora Tenho 35 Mano Agora E aí A gente Já faz O outro Mas gente Eu vou deixar Essa parada Dos heróis Pra um próximo Vídeo Fechou Já dei uma Avançada Aqui Já dei uma Explicada De algumas Coisas Acontecendo Na série Porque tem Muita gente Boyando Aí na série Não tá Entendendo Então mano Se você Caiu Agora de Paraquedas No canal Não assiste A série Assiste Lá Deixe O primeiro Episódio A playlist Tá aí Pra vocês Fechou Então gente Espero que vocês Tenham o curto Desse vídeo Deixa seu like Comenta o herói Que vocês querem Que eu faça E aí Naquele abraço Valeu Falou E eu Fui